O Manchester City vai querer, obviamente, renovar neste clube. Nigel Clough que defronta o Manchester City, um clube que representou como jogador. Certamente uma partida especial também para o atual treinador do Burton Albion, que vai jogar de amarelo. De Premier League, por exemplo, o Burnley, mas também o Aston Villa, o Nottingham Forest, onde estão vários portugueses. Ou seja, várias equipas históricas da Premier League e do futebol inglês. É uma equipa que pertence à terceira divisão, a chamada League One. Um campeonato muito competitivo, de 24 equipas. Algumas delas já estiveram na Premier League, são equipas históricas também. Gundogan, Sané, David Silva, Riad Mahrez, De Bruyne e Gabriel Jesus. Começa a partir de 10 golos esta temporada. E agora Mahrez deixa fugir a bola. Mahrez. Aí vai o Internacional Argelino, dá para Kyle Walker. Futebol Clube do Porto, entre outros clubes, mas chegou no Porto. Nicola Zotamendi, atenção ao tiro, ao lado da baliza de Bradley Collin, já em busca do primeiro golo. Mais um passo do outro, escapacimento para o golo. Estava a perceber-se que podia acontecer a qualquer momento. O Manchester City entra fortíssimo no jogo. A autoritária, a equipa de Guardiola, encosta o adversário às cordas e faz o primeiro golo pelo Belka de Bruyne. Exatamente. Aqui consegue-se perceber, na linha de 5 defesas, muitas vezes pode tornar-se 6, 4 jogadores à frente e um jogador sozinho. Mas aqui a execução técnica é fantástica. O cruzamento é perfeito. E depois a finalização, também, de uma grande execução, aqui David Silva. Vamos, Tchenko. Claro que neste estádio e perante este adversário é muito difícil resistir, mas foram apenas 5 minutos. O City já vence por um zero e vai em busca de mais. De Bruyne. Levanta com o Dogan. Atenção à desmarcação do Argelino Mahrez. Com a bandeira levantada. Livre para a equipe. Pronto à linha, a bola para o jogador alemão. Enfrenta Arnas. E acaba por afastar a defesa do Burton Albion. Sané cruza atrasado. Aparece a fazer o remate David Silva. Ainda com de Bruyne a lançar a cunca para o ataque ao Manchester City. Mais um passo do retorno. De Bruyne para Sané chega primeiro Collins. O parceiro fantástico. Liberto para Harkins. Cruzamento rasteiro. Pode ser o gol do empate. Atira por cima. Arnas despo do Burton Albion. David Silva. Cruza David Silva. A bola bate ali no jogador do Burton Albion. John cruza Sané. Corte de cabeça é de Scott Fraser. A bola vai sobrar para Boyce. Marcou três golos. Harkins. O Burton Albion. Primeira vez que foi à baliza de Moritz. Desperdiça por Arnas. Agora Sané. Remate de Sané à malha lateral da baliza de Bradley Collins. O jogo está bom. A do Manchester City. O passe para Sané. Corte da Atkinson. O passe é para Zinchenko. Vai chegar primeiro o Breyford. Boondoghan vai devolver a Sané. Pode fazer golo. Atira para o cabeceamento e o 2-0. 2-0 para o Manchester City. Golo de Gabriel Jesus. A aparecer oportuno. O brasileiro a empurrar de cabeça para o fundo da baliza de Bradley Collins. Após jogada à direita da equipa de Pepe Guardiola. Bola com Sané. É fazer grande parte do trabalho. Este passe é muito bom. E Sané cruza contra o guarda-redes. A bola vai sobrar para o oportuno Gabriel Jesus. A Akin se consegue fazer o cruzamento. Lime Boyce. E o corte de Eric Garcia. Está mais perigosa. Gundogan. Levanta Gundogan. Marreia-se para o golo. Mas com a bandeirola levantada. Atirou para a baliza. Mas estaria em posição de fora de jogo o Argelino. Vamos ver aqui. O esquerdo do Atkinson tem apenas 18 anos. Fraser para Boyce. De novo o Scott Fraser. O antigo jogador do Dundee United. O lateral, Atkinson. Deixa na zona de tiro no alemão Gundogan. Ramata ao lado da baliza de Bradley Collins. O possante avançado do Burton. E agora o ramata é de Jamie Allen. Muito por alto o pontapé do... No meio aparecem Gabriel Jesus. Também de Bruyne. Vai à linha fazer o cruzamento. O Davide Silva com a defesa do Borten a varrer. Gundogan. Levanta Gundogan. Mais um grande passo do jogador alemão. Davide Silva. Ofrece o golo a Gabriel Jesus. Aí está. É o 3-0 para o Manchester City. Bisa no jogo internacional brasileiro. Gabriel Jesus. Que categoria. Que classe de Davide Silva. Finalização com o sucesso do sul-americano. 3-0 para o Manchester City. Leva às cordas a equipa do Burton Albion. Vamos aqui rever o lance. Leva ao 3-0. Um grande passo de Gundogan. E depois David Silva. Fabuloso na forma como ofereceu o golo a Gabriel Jesus. É fantástico. Todas estas movimentações. É ali mesmo no limite do fora de jogo. David Silva. Ainda não está totalmente bem organizada esta defesa do Burton. e muito bem a Manchester City a aproveitar. No meio Sané também de Bruyne. Remate sai fraco e ao lado da baliza de Bradley Collins. Mas... David Silva. E a abertura era para Sané. Mas passo demasiado adiantado em relação à posição. Sané. Interceta Braille Ford. E é novo canto para a equipa de Pep Guardiola. Vence por 4-0. E muito provavelmente não ficará por aqui. Zinchenko. Grande golo. Grande golo do internacional ucraniano. Um chapéu a Bradley Collins. Bola no fundo da baliza do Burton Albion. É intencional o remate do ucraniano. Que... Surpreende Collins. E faz o quarto da equipa do Manchester City. Eu por acaso estava com algumas dúvidas se o remate tivesse sido intencional. E até pela reação. Mas que é um golo fantástico, é? Eu dou-me a ideia que é intencional. É possível que seja. Albion a 23 de janeiro. Mas o Manchester City vai construindo aqui. De Bruyne. Collins. Abertura para o lateral. Kyle Walker. Tem pela frente Atkinson. De Bruyne. Bola para fora. E é pontapé de... Marrês. Numa combinação com Gabriel Jesus. Fica caído. David Silva. Mais uma vez. A defesa do Burton Albion a trameir. Um corte bem de Bruyne. A segurar. A não colocar na frente porque Gabriel Jesus estava fora de jogo. É Sané no cruzamento. Que atrapalhação na defesa do Burton Albion. E quase que Barres faz o 5-0. Atkinson. Ben Turner. E há falta de Garcia nas costas de Bois. Lançamento para Kyle Walker. A parte do espanhol está em todo o lado. O capitão do Manchester City. Agora não foi feliz. E pontapé de baliza para o Burton Albion. Mas uma grande primeira parte. Grande passo do ucraniano. Mas não vai conseguir dominar Sané. É pontapé de baliza para Bradley Collins. Bom passo para Mahrez. De Bruyne. Excelente. Mahrez está fora de jogo. Coloca na frente. Bola diretamente para fora. Sem critério. Em combinação com David Silva. Vai sair o cruzamento do Argelino. Para o cabeceamento. 5-0. Gabriel Jesus. Uma jogada bem trabalhada pela equipa do Manchester City. Muita circulação de bola já na zona ofensiva. Depois o cruzamento vindo da direita. E lá estava o goleador brasileiro Gabriel Jesus. A faturar pela terceira vez nesta partida. A jogada é de processos muito simples. Mas acaba por ser bastante complexa. Porque Sané está aberto do lado direito. E faz com que a defesa esteja sempre preocupada com os dois corredores. Ou seja, o lado em que está a bola. E também o corredor contrário onde está Sané muito aberto. O facto de Sané estar muito aberto. Portanto, que haja uma gestão. E o próximo jogo do Manchester City é um jogo importante. Contra uma equipa que está num bom momento. Que é o caso do Wolves. Por isso aqui Guardiola. Sané. Agora. Devolve ao compatriota Gundogan. Mas agora falávamos de bons passos. De boas solicitações para os companheiros. Dasselbank. Representou o Chelsea, por exemplo. E conseguiu que esta equipa subisse de escalão. Hachins arranca. Vai para cima de Kyle Walker. Coloca no meio. Fraser pode atirar. Por cima da baliza de Moritz. Ele pode não tomá-lo. Mas há também a influência do jogador. Se desmarca. Brayford. Grande passo. Gabriel Jesus pode ir para mais um gol. Atira a defesa de Bradley Collins. Ainda há recarga para o 6-0. É Phil Foden. A bater o guarda-redes Bradley Collins. Sexto golo da equipa de Pep Guardiola. Este jogo ameaça tornar-se um pesadelo para o Burton Albion. Meia dúzia. O Manchester City marca agora por Phil Foden. Gabriel Jesus aqui disparou. Foi para a baliza. Arrematou contra Bradley Collins. Mas depois para Liam Boyce. Este Boyce tem sido uma dor de cabeça para a defesa do Manchester City. Arna-se. Boyce. Tenta o drible perante Zinqin.